Galera, galera, seguinte, eu pedi a Natália pra começar a gravar esse vídeo aqui porque tá acontecendo umas coisas meio bizarras aqui em casa, tá? Eu já queria deixar isso claro pra vocês que isso aqui não é um vídeo comum do canal, não é um vídeo comum. Eu tô desesperado, eu estou desesperado. A Natália também não acreditou, a Natália inclusive ficou bem preocupada. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fui assaltado, né? Um assaltante chegou, eu tava sentado no banco do carro, o assaltante chegou, pegou o celular pela janela do carro. Inclusive, vocês aí que mexem no celular dentro do carro, fechem as janelas, não fica dando mole porque, infelizmente, isso acontece, eu achava que não, mas realmente acontece. Por um erro meu, um grande erro meu, eu fui atrás do assaltante e consegui recuperar o meu celular. Eu não sei por que ele não tinha vendido ainda meu celular, eu não sei como ele fez aquelas coisas com o meu celular, mas eu acho que ele conseguiu hackear o meu celular. Inclusive, até no meio de um vídeo que eu tava gravando, junto com o Vini, o Daily Vlog e tudo mais, ele me mandou uma mensagem no meu celular, me ameaçando, né? Na verdade, ele não mandou me ameaçando, ele simplesmente falou o seguinte, deixei um presentinho pra você, alguma coisa assim. Eu sei que ele deixou claro que aquilo não tinha acabado ali, entendeu? E isso me deixou muito preocupado, muito preocupado. E hoje eu recebi um e-mail, exatamente, eu recebi um e-mail que, inclusive, eu prefiro mostrar do que falar. Bem aqui, o e-mail é do Doutor Encapuzado. Pra quem não sabe, Encapuzado... Era uma série até que a galera gostava bastante e agora ele simplesmente me mandou a mensagem. Só que não faz sentido, porque o Encapuzado, ele já estava mais controlado. E eu acho que esse assaltante acabou pegando o nome Encapuzado pra me assustar. Ele praticamente personificou o Encapuzado e começou a me mandar e-mails com o nome de Encapuzado. E eu sei disso, porque o e-mail que ele me mandou foi simplesmente com esse aqui, ó. Alguns arquivos que são simplesmente prints de coisas que tem no meu celular, galera. Então, assim, provavelmente ele hackeou o meu celular, teve acesso a tudo que tinha no meu celular e agora tá me mandando. Tipo assim, eu não sei se é pra me fazer medo. O nome do e-mail é arquivos confidenciais. Temos aqui um print de uma conversa com o Reinaldinho. Me chamando no Discord, ah, então nem compensa, achei que ia começar agora. Ele me mandou o print da conversa, ou seja, ele teve acesso a todas as minhas conversas no WhatsApp. Tem mais, tem mais, vocês acham que acabou? Não, olha isso. Tem essa foto, por exemplo, com a Natália. Essa foto, inclusive, eu não postei ela em lugar nenhum. Nem stop, nem nada. Exatamente, essa foto não está na internet. A gente tirou a foto, não gostamos muito da foto, decidimos não postar. Então, a foto, ela tava na minha galeria, inclusive, ela tá na minha galeria ainda. Só que ele, do nada, teve acesso a essa foto e me enviou como e-mail. Isso é muito bizarro. Eu não sei como, olha, eu tava até com barba e tudo mais. Isso aqui já tem tempo, essa foto já tem muito tempo. Deve ter mais de um ano essa foto já. Tem outra foto aqui também, ó. Outra foto que ele pegou da minha galeria. Eu não postei essa foto em lugar nenhum. Eu ia postar essa foto aqui, ela tava preparada pra postar, só que eu ainda não tinha postado. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, é arroba brene. Entra lá, vocês vão ver que eu não postei nenhuma dessas fotos. Em lugar nenhum. Nem no canal, nem no Instagram, em lugar nenhum. Eu não sei como que ele teve acesso. E, pior ainda, agora é o vídeo que ele me enviou. Esse foi o mais assustador de todos. Olha isso, galera. Olha. Pelo visto... Amor, você viu o que a sua mãe postou aqui? O quê? Vocês perceberam que é um vídeo, basicamente, em que eu não vi que estava gravando? Ele provavelmente, amor, hackeou a câmera do seu celular. Veio, olha isso. Olha, eu tava mexendo no celular e eu não sabia que tava gravando. Foi um dia nosso, normal. Ó, a gente tranquilo, eu assistindo coisa no celular. Fazer ovo? Tipo assim, eu não entendi. Eu não entendi como que ele fez isso e eu não vi. Como que ele conseguiu hackear a câmera do meu celular e conseguir captar imagens minhas, assim, tipo assim, sem eu perceber. Provavelmente já deve ter um tempo que ele tá fazendo isso. Pois é, ele sabe de tudo, ele tá escutando minhas conversas, ele deve estar sabendo tudo que eu tô fazendo pra tentar descobrir quem é ele. Todas as minhas conversas que eu tô tendo com pessoas pra gente tentar investigar e ver como que tá sendo feito isso, como que ele fez isso, quem que é essa pessoa, ele tá sempre um passo à frente. Sim. Se bobi é, ele tá até assistindo isso aqui antes de sair no canal. Isso é muito difícil. Ele, porque a gente tá gravando com a câmera e ele deve ter hackeado a câmera disso aí e tá assistindo a gente. Então assim, é uma situação muito complicada, gente. É uma situação muito delicada. Eu não sei por que que ele tá fazendo isso. Eu sei que, olha só, a gente já tem que investigar a partir disso tudo. Esse e-mail chama doutorencapuzado.com Ele se autodenominou Doutor Encapuzado. Encapuzado é o nome de uma série que tinha no meu canal. Eu não sei por que que ele pegou esse nome. Será que foi o quê? Pra não me assustar? Pra fazer brincadeira? Pra fazer chacota? Eu tô ficando com medo. Foi pra fazer chacota, amor. Fazendo chacota da gente. Ele tá pegando tudo nosso. Você imagina o que que ele não tem, já que ele conseguiu acessar na minha galeria, nas minhas conversas. O que que ele não conseguiu acessar? Informações, sei lá, de banco, de dinheiro, informações confidenciais, planos futuros. Coisa que, sei lá, sabe? Ele teve acesso a tudo. Isso não é legal, isso não é bom. Isso, inclusive, me assusta. Ele me enviou isso aqui, tem uma hora que ele me enviou esse e-mail. Então, provavelmente, ele deve tá online, né? Ou então, prestando atenção nos e-mails. Vamos responder? Como é que eu faço pra responder aqui? Quem é você? Eu mandei pra ele, mandei pra ele. Eu quero entender quem que é essa pessoa. Se realmente é a pessoa que assaltou meu celular. Que, inclusive, eu devia ter segurado essa pessoa lá. Não devia, não. Devia, porque essa pessoa agora vai ficar hackeando. Mas ele tá hackeando meu celular, amor. Mas você nem sabe se é ele. Se ele hackeou meu celular, ele pode hackear qualquer outra coisa. Eu mandei mensagem pra ele, mandei e-mail. Eu quero saber, eu quero perguntar, eu quero descobrir quem que é essa pessoa. Agora o negócio é esperar pra ver se ele vai responder. Pode ser que ele responda agora, pode ser que ele responda só amanhã, pode ser que ele nunca me responda. Vamos esperar. É o seguinte, galera. Eu vou esperar aqui algum tempo. Se precisar, eu espero horas. Pode ficar de madrugada. Mas eu vou esperar ele responder. E quando ele responder, eu volto com vocês com a resposta. Galera, galera. Ele respondeu. Olha só. Ele respondeu em menos de cinco minutos, ó. Ele respondeu, seu pior pesadelo. Essa foi a resposta dele. Eu perguntei quem é você e falou, seu pior pesadelo. Caraca, amor. Ah, meu Deus do céu. Cheio de enigmas agora. Eu não quero descobrir enigmas. Eu só quero descobrir quem é essa pessoa. Eu vou perguntar o seguinte. Eu vou perguntar o seguinte. Como você conseguiu essas fotos e vídeos? Isso não pode. Eu vou mandar isso pra ele. Send. Envie. Ele tá conversando comigo, pelo menos. Ele tá conversando. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, amor? É bom, amor. É bom. Sabe por quê? Porque a gente agora consegue capturar algumas informações que a gente se juntar, a gente consegue chegar na pessoa e descobrir quem que é. Entendeu? Então, a gente só tem que esperar um pouquinho. Ver se vai responder de novo. Eu não sei se a pessoa, sei lá, tá querendo brincar comigo. Porque não é um e-mail pessoal. É um e-mail que criou justamente pra me assustar. Doutor Encapuzado. Encapuzado é o nome do vilão da minha série. E aí ele foi lá e pegou esse nome agora. Ele tá tentando me assustar. Ele não vai me assustar. Não vai me assustar. Eu consegui pegar o celular dele. Mas pode ser também que ele tenha deixado eu pegar o celular. Sim. Pode ser que seja tudo um plano. Meu Deus. E se ele já tivesse hackeado alguma coisa antes? Caraca. Meu Deus, amor. Eu acho que... Caraca. Ó, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô extremamente preocupado. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra um monte de gente. Eu vou ligar pra todo mundo que eu conheço. Pessoas que inclusive sabem mexer na computação. E... Vou pedir ajuda. Vou perguntar como que eles fizeram isso. O que que eles acham que eu faço. E é o seguinte, galera. A continuação de tudo isso que tá acontecendo. Eu vou colocar lá no meu Instagram. Tá? Porque senão esse vídeo vai ficar gravando até amanhã. Eu vou esperar então. Cês já viram que ele conseguiu pegar algumas... Alguns arquivos meus. Inclusive um vídeo. Meu. Amor, cê viu o que que a sua mãe postou aqui? Olha isso, véi. E que horas foi isso? A gente já tem que começar a pensar. Isso aqui foi aquele final de semana. Aquele final de semana que eu tinha feito alguma coisa. A gente tinha acabado de almoçar. Cê tava fazendo um doce que cê falou que ia fazer. Não. Não, cê tava fazendo... Pão de queijo de frigideira. Com ovo. Cê falou alguma coisa de ovo. Não lembro. Não sei o que foi no final de semana. Foi de tarde. Eu tava sentado e... Ou seja, ele só invadiu meu celular no final de semana. Será que é uma pessoa que trabalha dia de semana? E não tem tempo pra fazer bobagens no dia de semana? Porque ele fez isso no final de semana. Mas pera, ele me assaltou. Não foi no final de semana. Eu não lembro. Que dia que ele me assaltou. Ah, calma. Enfim. Gente, a gente vai reunir todos os fatos. Tudo que tá acontecendo. A gente vai começar a investigar isso, entendeu? Então eu espero que vocês apoiem esse vídeo. E se inscrevam no canal. Porque toda vez que a gente conseguir evoluir nessa investigação. A gente vai postar aqui pra vocês, tá? Eu vou fazer um plano direitinho. Anotar tudo. Vou, às vezes, pregar um quadro aqui. Fazer toda a movimentação que ele tá fazendo comigo. Vou tentar manter contato com ele. E quando a gente descobrir qualquer outra pista, eu vou fazendo vídeos pra vocês verem toda a evolução do caso, tá bom? Eu tô registrando isso pra vocês, pra vocês já ficarem cientes, tá? Ficarem sabendo. Inclusive, meus amigos aí que estão vendo o vídeo, evitem me mandar mensagens que as pessoas não podem ver. Que ele não pode ver, tá bom? Então, só isso que eu tenho pra falar. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. E por favor, me apoiem. Sério, me apoiem. Tamo junto e tchau.